Senhoras e senhores, a janela de transferências terminou, mas o nosso time não fugiu da luta. Nós fizemos várias contratações e hoje nós vamos colocar em campo essa galerinha que acaba de chegar. E olha que eu tô falando sério, porque a gente vai precisar muito desses reforços hoje, porque começou a maratona de jogos, temos Copa, temos Liga. Se nós passarmos de fase na Copa, vamos ter mais um jogo por aqui. Então é certeza de que nós vamos ter que rodar o elenco. Vamos ver se esse time que nós montamos vai ser capaz de dar conta do recado e fazer com que a gente se mantenha na disputa de todas as competições. Então seja bem-vindo a mais um episódio do Modo Carreira. Saudades. Essa talvez seja a palavra que melhor define o sentimento do torcedor do Real Sociedad. Um dos times mais tradicionais do futebol espanhol, o clube viveu um auge espetacular nos anos 80. Mas desde então, nunca mais conseguiu se levantar com a mesma força. Porém, um projeto de reestruturação está em andamento agora. É o início de um novo sonho. E pra isso, não vão medir esforços e chamaram o cara que entende de desafios. Vamos em busca de fazer o Real Sociedad grande novamente na Espanha e também na Europa. Seja bem-vindo ao Modo Carreira com o Real Sociedad no FIFA 21. E aí, boleiros, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra mais um episódio do nosso Modo Carreira no FIFA 21 comandando a equipe da Real Sociedad, meus caros. E é o seguinte, hoje vai ter um vídeo muito focado em Copa, certo, pessoal? A gente vai pegar aqui o Real Valladolid nessas quartas de final. Se a gente passar, a gente estará entre os quatro semifinalistas. E é o seguinte, passando daqui, o jogo da semifinal ainda será hoje. Porque a gente vai ter aí um calendário que tá bem espremido, mas que vai ter o primeiro jogo aqui, ó. Então a gente pode pegar grandes times, podemos ter clássicos aí nessa semifinal se a gente passar pelo Valladolid. Além disso, tem Liga, né? Tem Sevilla, que é adversário direto. Tem o Mallorca também. Então vamos ficar ligados porque vem muita coisa por aí. Será que Bailei, Mares e companhia vão dar conta do recado, cara? Não sei. Mas pra você dar conta do recado, você ficar por dentro de tudo, você ficar ligado em todas as novidades do futebol, eu tenho uma dica sim. Bem, galera, eu quero convidar a você pra baixar o OneFootball, o melhor aplicativo do mundo do futebol, no seu celular. Nele você consegue assistir a jogos do campeonato francês, os jogos do Paris Saint-Germain, do Neymar, todos os jogos também da Bundesliga, Lewandowski, Reus, Borussia, Bayern, tudo na tela do seu celular. Fica por dentro das novidades também do mundo do futebol, transferências, vídeos, notícias do seu time, jogador, seleção, tudo que você curte na palma da sua mão. Então, baixe pelo link que vai estar na descrição que você vai estar ajudando o canal também e realmente fica a dica porque o aplicativo é sensacional, OneFootball, 100% de graça. Muito bem, então, pessoas, vamos nessa. Estamos aqui no estádio do Real Valladolid. Pra quem não sabe, Valladolid é o time que tem como acionista majoritário, né, entre aspas, dono, o Ronaldo Fenômeno, é, cara, o Ronaldo é dono do Valladolid. Vamos pro jogo, hein, vamos pro jogo, vai ser aí fora de casa e é jogo único. Então, é um desafiozinho pra nós. E mais, né, não sei se vocês perceberam, mas nós estamos indo com o time reserva. É, cara, agora a gente vai testar essa molecada, vamos ver se eles são tudo isso mesmo. Lá nas outras partidas, vocês estão vendo que tem o Atlético de Madrid vivo, tem o Real Madrid vivo, Barcelona não está mais na competição, né, pra nossa alegria nesse caso. Mas vamos ver se a gente vai conseguir bem. E olha só, hoje pela primeira vez a gente vai ter em campo aí o trio de contratações mais aguardado dessa janela de transferências, né. Teremos o Marês, teremos o Baile e teremos o McKennie jogando juntos e misturados aí com os outros nomes aí do banco de reservas, como vocês podem ver. Vamos ver como é que eles vão se comportar e vamos ver o quanto o nosso time reserva evolui com a chegada desse trio, que é um trio muito forte, né. Eu espero que a gente tenha realmente um desempenho bem interessante por aqui. Vamos pro jogo, galera. Autorizo o árbitro e rola a bola pra essa nossa primeira partida de hoje. João Pedro, deixou. Boa. Como é que Alistair... Hum, o goleiro pegou, cara. Podia ter tentado fazer o mais fácil? Não. ...de olho no Davi Silva, que deve se aposentar ao final desta temporada aqui, cara. Pelo menos é o Zun, Zun, Zun. Olha o cruzamento. Ai, ai, ai. Nossa, foi pra fora ali o aguado. E eu não tô nem acreditando nessa conversa do Davi Silva, hein. Que eu deixei de vender ele por 30 milhões pra ele vir me dizer que vai se aposentar. Tá de sacanagem, é o Davi Silva. Abaixa teu faixa aí, cara. Boa bola, boa bola. McEnny soltou pro João Pedro. Vai chegar batendo, garoto. Isso. Tá lá. Vamos. 1x0 com o gol de João Pedro. Com a assistência do McEnny. Participando bem da jogada, né. A gente abre o placar aqui na Copa. E por enquanto vamos conseguindo a classificação. Boa jogada que começou ali com... Acho que foi o McAllister, né. O McAllister passa pelo McEnny. O João Pedro fuzila, meus amigos. Tá lá. Boa. McAllister. Daquele jeito. Isso, garoto. Isso, garoto. 2x0. McAllister é o nome dele. O nosso aspirante substituto do Davi Silva. Mostrando que tem muito carinho com a bola também, né, velho. Já domina trazendo pra canhota e ajeitando pra bater colocado no canto com assistência do Baile, né. Dois dos três contratados já estão brilhando aí. Belo gol. Vamos com o Baile. Botou na frente. Foi trazendo. Boa jogada, boa jogada. Hey, limpou. Que isso. Que isso. Que golaço, meus amigos. Que golaço do garoto, hein. Vocês se lembram do que eu disse pra vocês. Não vou conseguir trazer nenhum jogador pro meu campo. O Ray vai ser o cara. A gente vai dar isso em falta de confiança. E pelo visto ele tá assumindo bem, né. Belo gol com uma jogadaça, diga-se de passagem, do Baile, né, cara. E ele chega, ó. Dá um cortezinho pra cima do goleiro. Ele já ficou, amigo. Já ficou. Quase tomamos, hein. Ainda bem que tava inteiro ali na jogada do Hulley. Eu vou mexer, pessoal. Vou tirar alguns jogadores aí que eu pretendo usar no próximo jogo também. Já prevendo aí uma semifinal mais dura pela frente, né. Vamos ver quem é que vai ser. Um corte de cabeça dos caras ali. Vai pra fora. Finalzinho de jogo, o time do Valladolid saiu mais de dentro da casinha, né. E é isso. Fim de papo. Termina o jogo. Temos um 3x0 pra cima do Real Valladolid. Passamos até com uma certa facilidade. Esperava um jogo mais tenso, né. Mas a gente conseguiu dar conta. E o time de reserva tá mostrando que realmente subiu de nível, né, cara. É um time que passa muito mais confiança. Acho que daqueles três nomes que eu falei pra vocês, que são os principais contratados, acho que só o Mares ainda não jogou tão bem. Mas é porque praticamente essa foi a estreia do Mares com a camisa do time, né. Então ele ainda não tá nem um pouco adaptado. E como acho que uma surpresa positiva, nós temos o Rey, né. Rey jogando muito aí. Parece ter se adaptado ainda mais ao time depois da chegada dessa galera. Aí estão os classificados, pessoal. E olha só. Real Madrid caiu, hein. Eu fico triste com a notícia dessas. Real Madrid perde pro Espanhol. O Atlético de Madrid passa. O Valencia passa. Então temos aí um gigante a menos, né. Barcelona e Real Madrid estão fora da disputa. E a gente vira favorito, eu diria, ao lado do Valencia, né, agora. E do Atlético de Madrid, né. Tem que lembrar do Atlético. O McAllister tinha pedido pra jogar. Eu disse que ia botar ele pra jogar. E agora ele veio me agradecer. Quer aproveitar por esse bom momento? Você tá dando exemplo, meu garoto. Ele tá entrando bem, né. Como sempre, né. O McAllister é um cara que sempre passa confiança pra gente. Propostazinha aqui da Islândia, né. Vocês sabem que eu não quero. Só uma seleção pode me convencer. E tá difícil. Não vai vir a proposta da Holanda nunca, pelo visto. E é o seguinte, pessoal. Como a gente classificou, a gente vai pegar... Ó, vai pegar o Espanhol aqui, né. É. Ah, então eu vou focar com o time titular mais nesse jogo da Liga mesmo. Eu tava imaginando que fosse passar o Real Madrid, tá ligado? E aí, de repente, a gente pega um Real Madrid ou um Atlético de Madrid aqui. Eu ia usar um time misto contra o Mallorca ainda. Ia usar o time titular aqui na Copa. Mas como teve essa reviravolta, esse plot twist. Então, vamos assim. Eu vou pro time titular na Liga. Não que o Espanhol seja um time fraco. Mas não é um time tão forte quanto o Real Madrid. Obviamente, um Atlético de Madrid, né. Então, dá pra gente tentar usar um time mais reserva contra eles também. Só que vai ser o seguinte. Eu não vou usar um time todo titular, certo? Vou dar uma poupada em alguns nomes. O Iazaba foi poupado aí. A gente vai sair com o Baile, com o Williams ali na lateral esquerda. Com o Elustondo na defesa. Também, pra dar sequência à boa fase, eu vou botar o Rei. Botei o Rei aqui no time de saída. Vamos pro jogo. E olha que bacana, né, velho? Vocês viram aí? A gente tá chegando na marca de 100 jogos com a camisa da Real Sociedad. 100 jogos muito bem jogados, eu diria, né. Estamos numa fase boa. Estamos com o time brigando por títulos. Então, tô muito orgulhoso de vestir a camisa. Vamos nessa. Vamos ver se o jogo de número 100 vai terminar com mais uma vitória pra nossa equipe. Que tá vindo pra campo agora pelo Campeonato Espanhol. Lembrando que nós estamos brigando ponto a ponto com o Atlético de Madrid pela liderança da La Liga. Então, a gente precisa tentar vencer o Mallorca fora de casa aqui pra continuar nessa disputa, beleza? Vambora. Começa o jogo, hein. Conseguiram o chute ali. Mas catou o Rulli, ganhando mais uma oportunidade. Preciso da rodagem pra ele. Tá saindo de titular de novo. Merino. Trouxe. Dele pro Merino. Ai, o chute saiu fraco. Mas a gente tá tentando. Merino aparecendo muito, hein. Vamos ver se ele faz um. Tiro, pegou. É porque o goleiro dele está inspirado também, bicho. Vem cruzamento. Olha o Isaac. Miserável foi buscar de novo esse goleiro, cara. É, pessoal. Pra assistir do empate aí, eu vou meter alguns titulares. Camavinga e Oyazaba ao saírem pro jogo, então, nesse segundo tempo. Vamos nessa. Nossa, a bola passou, velho. Ai, caramba, tomamos. Ai, ai, ai. Gol do Mallorca. Os caras acharam a bola milimétrica ali. Foi muito bom o lançamento, né, velho. E aí falhou o William na tentativa de cortar ali. E aí matou a nossa zaga. Tem pé, tenta abrir a defesa. Boa. Vamos, Davi Silva. Aê, além, amém, amém, velho. Fizemos. E o goleiro ainda tocou na bola, né, velho. Meu Deus do goleiro, miserável, velho. Davi Silva empata. Nosso capitão. Fez a jogada com o Portu pelo lado direito ali. Grande bola do Portu no meio de três, né, cara. E o goleiro que foi tão bem. Acho que deu uma vaciladinha nessa. Vamos lá. Tá tudo igual. Ainda temos aí mais uns 20 minutos pra tentar essa vitória. Vem com o Isaac. Fez o giro. Foi a zaga. O limpa. Ajeita o Davi Silva. Opa. E aí, seu juizão. Rapaz, eu achei que foi calçada, hein. Boa troca de passos. Vai, Isaac. Passa. Isso. 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 Faz o gol, Isaac. Faz o gol, Isaac. Meu Deus do céu. O gol que a gente tá perdendo, mano. Foi atrapalhado, né, cara. O cara deu uma empurradinha ali, mas... Vou fazer uma mudança pra tentar deixar o time ainda mais ofensivo, certo, pessoal? Vai sair aí o Merinor e entra o Mares. Mares entra de meio campo. E o Davi Silva joga com o meio campo recuado agora. Mares vai ser o nosso que joga como 10. Ele tá sem trozamento, mas tecnicamente é ótimo jogador, né. Então vamos botar, né. Ai, ai, ai. Chegaram. Zoomar pra salvar, amigo. O drama é grande. Vamos ganhar, Mares. Ganhou. Ganhou. E a Zabal. Putucou na frente pro Isaac. Agora tem que sair. Agora tem que sair. Ah, não vai sair, velho. Inacreditável, cara. Possivelmente por um pé a gente não vai ganhar esse jogo, cara. É, rapaziada. E é isso. Pé. Empatamos, né. É porque é aquele gostinho de derrota, né, mano. Porque o melhor cara é time pra gente tentar vencer, cara. Mas é, essa sequência é grande e a gente vai ter que saber lidar com isso. Foi um jogo definido nos detalhes, né. A gente perdeu muitas chances, cara. E o goleiro dele estava inspirado aí também. E acabou impedindo a gente vencer o jogo. E o jogo foi até bem disputado, né. Mas eu acho que a gente teria as melhores chances aí. Com esse empate a gente deixa o Atlético de Madrid disparar, hein. Eles vão a 57 pontos. Agora eles abrem 3 de vantagem, cara. Uma vitória, né. Então a gente mais uma vez vai ter que remar um pouco mais pra ir buscar. E o Barcelona tá se aproximando, né. Tá a 6 pontos da gente. Vamos ficar de olhos abertos aí. Só que a nossa preocupação agora é com outro time da Catalunha, que não é o Barcelona. E sim o Espanhol, meus amigos. Depois de uma temporada, nós estamos de volta até a semifinal da Copa do Rei. A gente vai pegar o Espanhol aqui no confronto da próxima partida. A primeira pergunta é sobre como a gente tá encarando o jogo. Vou dizer que o time tá motivado aqui. Divo de atuação de sempre. A gente vai tentar manter o nível, né. E no papel, a sociedade possui um elenco bem forte. Você espera uma vitória tranquila? Futebol não é matemática, né. Assim, temos chance de vencer uma espécie de foco total aí. Isso, Mr. Oziel. Parabéns pela grande fase que estão passando. Você acha que dá pra continuar atuando com intensidade nas próximas partidas? Vou dizer que precisamos evitar distrações. Então é isso. Você foi o Mr. Oziel antes do jogo. E agora vamos para o nosso confronto contra o Espanhol. Depois de um ano, de novo, na semifinal da Copa. A gente tem a chance de chegar na final pela primeira vez aqui no comando da Real Sociedad. Que semifinal de respeito. Dois times que chegam preparadíssimos até aqui. Disputando uma vaga na final. Na EA Sports você não perde nada. Fique ligado. Venha com a gente. É isso aí, pessoal. Vamos nessa. Estamos aqui dessa vez jogando na nossa casa, né. Só que dessa vez não é jogo único, beleza. A gente vai ter dois jogos aí de semifinal de Copa. Pra garantir uma vaguinha na final inédita pra nós aí da Copa. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Quando eu falo inédito pra nós, é pra... Meu treinador, pro Mr. Oziel. Porque a Real Sociedad chegou numa final de Copa recentemente, certo, pessoal? Vamos nessa. Estão aí perfilados as equipes. Do outro lado nós vamos ter um confronto entre Atlético de Madrid e Valencia. Dois dos grandes favoritos, né. E nós, teoricamente, teoricamente, estamos enfrentando o adversário mais fraco dos quatro. Porém, o Espanhol eliminou o Real Madrid por 2x0, né. Então, a gente não pode duvidar da capacidade dos caras, não. Tá aí o nosso time. Nós vamos com alguns reservas, beleza, pessoal. A gente vai estar saindo aí com o Conte pela lateral direita. Vamos estar saindo com o McAllister no meio-campo. O Mares e o Bailey, beleza? Bailey. Vamos ter algumas mudanças. E aí está o Espanhol, né. Time interessante. Tem o Di Tomás ali de atacante como grande jogador. Tem o Vargas. Pra quem não se lembra, nós tivemos aqui um modo carreira no Espanhol no FIFA 20. Sensacional, cara. Vamos ver como é que eles vão se comportar contra a gente. Já estão fazendo história chegando nessa semifinal, né. Tá valendo. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos, vamos, vamos. McAllister. O Yer foi buscar. Gostei. Começo do jogo intenso. O time vindo pra cima. Já roubou aqui o Merino. Soltou. Isaac. Trouxe. Levou pra dentro. Pateu. Mil. Os goleiros estão virando os Neuer contra a gente, cara. Que isso. São gols que o Isaac não costuma perder, né. Camavinga ajeitou. Bailey. Agora vai. Não se o Yer puder evitar, né. Mas a pressão é insana. Merino. Isaac. Boa. Boa. Vamos, Isaac. Aí. Vamos, caramba. Finalmente. 1x0. Abre o placar na Real Sociedad com o Isaac. Dessa vez ele não perdeu, né. Vamos ver se ele volta a fazer todos os gols que ele estava acostumado. Jogada muito boa ali de Winkfoot. É, meus amigos. Trabalho de bola com os pés do McAllister, ó. Isso daí não foi nenhum passe, galera. Foi só domínio de bola. Ele dominou e deu uma deixadinha para o Isaac. Isaac. Opa. Passou. Esse goleiro ia chegar mais cedo, hein. Chegou para o abafo. Quase o Merino faz. Vamos ver. Olha o toque. Ah, foi fraco. Foi errado, na verdade, o toque. Uma vinga com toda a elasticidade. Para o Bailey. Deixou aqui. Ui, 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 ui. Tentou uma jogada audaciosa, né. Não deu muito certo. Hum, a cutucada saiu. Está impedido, né. Diga que está impedido. Está impedido, está impedido. Calma. Relaxa, galera. Ninguém ficou com medo aqui, não. Ah, o que é isso? Mas realmente está... Não era pouco, não, hein. Aí, caramba. A bola não para de sobrar. Para lá, bicho. Isso aí não dá, bicho. Isso aí não dá. Empata o jogo espanhol, hein. Confronto está aberto, hein, galera. Uma vinga deixada com o Isaac. Vamos, Bailey. Para fazer. Para passar na frente. Meu Deus. Pegou o goleiro, cara. Estou falando, os caras viram nóia. Vou mexer. Ganhou o Iazaba no lugar do Bailey. Mais mudança. O Bailey não fez uma boa partida hoje, cara. Quase perde, mas deu certo. Vamos. É agora, hein. Para o homem, descansado. On fire. Vai para o cruzamento. Sobe, Isaac. Aí. Caraca, eu pensei que a baleia para fora, mano. Ela foi pingando ali. Até morreu no fundo do gol. Mas foi dramático. Isaac sobe de cabeça. E a gente passa à frente de novo. Um jogo muito, muito, muito tenso, hein. Cruzamento foi do Iazaba, que entrou agora. E jogou na cabeça do Isaac. E se adiantou bem a zaga, ó. Tirou bem. Tirou bem também. Eu vou fazer duas mudanças para tentar não perder velocidade, pessoal. A gente vai botar aí o Davi Silva e o João Pedro, que são jogadores descansados em campo aí. Para esses últimos 10 minutos. Quem sabe a gente consegue fazer um terceiro gol, né. Olha o Vargas, a batida. Voltou. Meu Deus, Ramiro do céu. Te amo, Ramiro. Isso. Não tem dificuldade. Põe no chão. Sai jogando. Tem qualidade técnica para isso, pô. Gostei. Saí de bola. Agora é redondinha. João Pedro. Isso. Trabalhou com o Mares para sair na cara. Vamos, Mares. Faz o teu primeiro. O Carleiro tirou o Mares. Parece que está correndo com uma bola de 50 quilos, mano. Último lance. Cruzamento que vem. É, pessoal. Fim de batalha. Jogo duríssimo, hein. Jogo duríssimo. 2x1 para cima do Espanhol. Absolutamente nada está definido nessa semifinal de Copa do Rei. Nós temos um confronto completamente aberto, cara. E tem aquele detalhe ainda do gol fora, hein, pessoal. Que está valendo aqui nas semifinais. Então a gente não pode perder por 1x0 lá no jogo de volta. Mas agora a gente vai voltar as atenções de volta aqui para o Campeonato Espanhol. Temos o Davi Silva vindo falar comigo. Preciso jogar com mais frequência. É, porque essas vezes eu estou dando uma poupada nele, né. Você ainda tem lugar no time, parceiro. Você ainda tem lugar no time. Não vem com essa história de se aposentar, não, hein, Davi Silva também. Por favor, cara. Agora é Sevilla, hein, galera. Vamos nós, então, hein. Sevilla é atualmente aí sétimo colocado. Despencou muito, hein, do início da temporada para cá. E a gente vai tentar vencer com força máxima. A gente vai ter um descansozinho de uma semana até o próximo jogo aí, que vai ser contra o Getafe. Então vamos com tudo. Vamos com tudo, tentar sair daqui com os três pontos da nossa casa, por mais forte que seja o adversário. É isso aí, então, pessoal. Estamos aqui na nossa casa. Mais uma vez jogando em casa, debaixo de chuva dessa vez. E vamos lá aqui na Ria de Arena para Real Sociedad e Sevilla. Jogo de liga, jogo importante, principalmente pelo adversário, né. Não é um time que é adversário direto da gente, mas é um time muito forte. Então a gente tem que ganhar desses times, que eles podem tirar pontos lá na frente do Atlético de Madrid, principalmente do Real Madrid e do Barcelona, que estão disputando com a gente também, né. Então vamos nessa. Vocês estão vendo aí o time deles perto de lado em campo. Tem muitos nomes bons, né. O João Moutinho está jogando no time deles. O Manolas acabou de se transferir para lá. O Acuna está jogando por lá. Então não vou nem passar aqui de um por um, mas vocês sabem que o time é competitivo, velho. Então vamos tentar fechar aqui. Mais uma vitória. Vamos tentar. Tentar se recuperar daquele vacilo que a gente deu também, né. Quanto maior, está valendo. Vamos embora, Portu. Vamos embora, Portu. Chamou na velocidade. Olha a gente lá no segundo pau. Cruzamento que vem. Vamos, Iazaba. Opa! É, não deu pênalti não. Parece que furou, né. Boa, Davi Silva. Solta no atal. Boa, bola do atal. Aí ficou um pouco longa. Mas deu bom. Merino conseguiu ajeitar no Iazaba. Bateu! Boa! É, gol do 10. Mikel Iazaba para abrir o placar, então. Um belo gol ali. A jogada que começou boa. Parecia que ia dar ruim, mas a gente conseguiu consertar rápido. E é isso que a gente quer, né. Por isso que a gente tem um time tão técnico lá na frente. Os caras conseguem ter ideias boas, ó. Passou dele, mas não. Já vou dominar e dar um tapinha de calcanha para o Iazaba receber em ótima posição e meter cruzado. Belo gol. Ah, não, mano. Eu nem dei o bote, cara. Nem dei o bote. Estava só cercando. Aí o Angelino agora fez juiz a cara dele, né. Jogou como uma criança, velho. Muito burro, muito burro. Vamos lá os pênaltis, então, aí. O Campos nela. Bateu. Pegou, Ramiro. Boa, meu goleiro. Esperou, esperou, esperou. O Campos tentou apelar, né. Meio do gol, não, né, o Campos. O Ramiro pegou. Podia até ter encaixado o Ramiro, se quisesse. Toca. Oh, meu Deus. Mas aí é triste demais, né, cara. Logo no risco. Era melhor ter encaixado, hein, Ramiro. Eu te falei. Davi Silva. Oi, Arzaba. Oi, Arzaba. Lançou o Isaac. Recebeu em boa posição. Pra bater. Pegou o goleirão. Ui. No rebote, a gente não chega. Hum... O Ara Ball. O Ara Ball. Vamos, Portu. Vamos, Portu. Caraca, o goleiro pegou, velho. Que bola do Davi Silva. Que visão de jogo, hein. Conseguiu passar ali. Angelino. Meu Deus, o Angelino não tá dando uma dentro, velho. Pegou o goleiro. Salvou a gente. Ah, e foi malandro demais. Que time malandro esse vídeo, hein, cara. Olha, eu dei um carrinho com um ano de antecedência. E a falta é perigosíssima, hein, bicho. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Foi pra fora. A parreira não pulou na segunda que eu tirei de primeira, né. Os caras tão dificultando muito pra gente, hein. Vou tirar o Merino aí. Vem o McAllister. A gente vai pôr aí o McAllister de armador. E o Davi Silva desce pra meio campo recuado de novo. Jogar como volante. Bateram. Remiro salva. Remiro salva. É, galera. Fim de jogo totalmente dramático por aqui, hein. Empatamos contra o Sevilla, galera. Esse jogo aqui dá pra empatar. Agora aquele contra o Malhoca. Dolorido, hein. E a gente vai deixando o Atlético de Madrid abrir, hein, velho. Nessa liderança. Eles já podem ir agora pra 5 pontos. Tenso demais. Vamos ver como é que foi o desfecho da rodada, né. Menos mal, hein, pessoal. Empataram também. Então, eles vacilaram junto com a gente. Ah, porque foi clássico, né. Foi clássico de Madrid. Eles empataram com o Real Madrid. Mas é muito importante que a gente tente manter esses 3 pontos, pelo menos, de diferença, cara. Porque aí a gente consegue reverter num confronto direto, né. Então é o seguinte, meus amigos. Se o vídeo de hoje já era emocionante, imagine o próximo. Porque agora nós vamos ter nossa primeira vez aqui na mata-mata da Champions. A gente vai pegar a equipe do Manchester United, beleza, no jogo de ida. Vamos ter jogo contra o Retaf e jogo contra o Espanhol também aqui pela Liga dessa vez. E além disso, a gente vai ter um jogo contra o Espanhol pela Copa. Então a gente vai definir se nós vamos passar de fase pra grande final da Copa do Rei no próximo episódio. Além, claro, de pisar em gramados europeus aí lá na Inglaterra pra enfrentar o United. Então não perca, hein. Conto com vocês no próximo episódio, conto com vocês nesse episódio também. Deixando aquele like maroto, compartilhando esse vídeo. Se inscrevendo no canal se você não for inscrito. Um grande abraço pra todos vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho